Tô te esquecendo De saudade que bate e você rebate daí Sem me atender depois de me iludir Tô pegando fila aqui no hospital Não sei se é da pingou de saudade que eu tô mal Se for cachaça o doutor vai resolver Mas se for saudade acho que eu vou morrer Tô pegando fila aqui no hospital Não sei se é da pingou de saudade que eu tô mal Se for cachaça o doutor vai resolver Mas se for saudade acho que eu vou morrer E a culpada é você Ainda adoeço com essa vontade Quando o amor é grande ninguém tem base O tanto de saudade que bate e você rebate daí Sem me atender depois de me iludir Tô pegando fila aqui no hospital Não sei se é da pingou de saudade que eu tô mal Se for cachaça o doutor vai resolver Mas se for saudade acho que eu vou morrer Tô pegando fila aqui no hospital Não sei se é da pingou de saudade que eu tô mal Se for cachaça o doutor vai resolver Mas se for saudade acho que eu vou morrer E a culpada é você E a culpada é você Que é isso, Porto Alegre? Lindo demais